Olá, curiosos do canal Game Consciência! Sou eu, Guilherme Castro, e mais um vídeo aqui para você, dessa vez, trazendo um jogo novo aqui no canal, Planet Nomads, um jogo sci-fi survival, que lembra bastante o Zero's New Dawn, No Man's Sky, entre outros, Space Engineers, Astronir, envolve um pouquinho de cada um desses jogos, é um jogo que está em Early Access, está na versão 0.8, que com certeza a gente vai encontrar alguns bugs, mas nada muito agressivo assim. Eu vou trazer um pouco do jogo para vocês, espero o feedback aí nos comentários e o like, se você quiser acompanhar mais e mais episódios desse jogo. O link está na descrição, se você quiser acessar pela Steam, o jogo está a partir de R$ 36,00, então quer dizer que você pode encontrar promoções, entre outros. O jogo possui o modo survival e o modo criativo. O modo criativo a gente não tem tanto desafio, porém o modo sobrevivência já diz alguma coisa, entre os modos a gente tem o fácil, o médio e o hard, e isso aí já é um desafio em tanto. Eu nunca joguei o jogo e, pelo visto, nós vamos no médio mesmo, vamos só conhecer como funciona. Eu vou colocar aqui o nosso nome e a Seed também é Science e vamos dar um New Game. Provavelmente vai ter uma cutscene e o loading desse jogo é algo muito, mas muito demorado. E aí eu vou fazer um cortezinho e a gente volta logo, logo. Vamos lá, em 2065, uma descoberta tecnológica da viagem interestelar. Os humanos podiam explorar o espaço, finalmente. Muitos anos depois, os cientistas receberam um sinal estranho, inexplicável, da constelação Eridanus. Olha o planeta azul aí. A pesquisa sugeria o que é a existência de um exoplaneta próximo, capaz de abrigar vida orgânica. Em 2087, a empresa comercial Anitta entrou em Eridanus. Entretanto, uma anomalia destruiu a nave, forçando com que elas caíssem nesse planeta, né? Os sobreviventes caíssem nesse planeta. Vamos ver o que vai acontecer nisso aí. Ué. Estamos aqui, então. Essa é a tela. Parece que aqui é o lugar onde a gente caiu. Tudo bem. A gente tem a visão de terceira pessoa. Legal. Posso ver ele aqui na frente? Bacana. Bonequinho laranja, uma roupa de astronauta. Lembra bem o marciano, né? Não sei se vocês já viram. Parece que na barra ali, esquerda, mais embaixo, a gente tem os sinais ali de vitalidade, né? Vida, stamina, comida e água. Legal. Tudo bem. É uma cratera bem grande, né? Vamos dar uma olhada aqui o que tem aqui, rapaz. A gente pode correr com o shift. Lembrando, se vocês quiserem ver um pouquinho mais de Planet Nomads, deixem aí nos comentários. Deixe o like, que é de grande importância. E participe com a gente. Vamos ver o jetpack. Legal. Tem um tutorialzinho mais básico. Olha. Tem alguns animais ali. Uns animais bem diferentes. É, lembra bem o Zero is New Dawn e No Man's Sky por causa das cores. Tá, estamos apertando o shift. Beleza. Ah, tá. Entendi. Com o botão direito. Botão esquerdo. A gente pode... Opa, tem uma arma aqui. Ah, essa aqui é a nossa ferramenta pra deformar o terreno. Quer ver? Vamos dar uma olhada. Ó, legal. Então é tipo... E se eu quiser voltar? Não, a gente pode cavar. E se eu quiser voltar isso? Tinha que ter como, né? Vamos aqui. Vamos abrir. Beleza. Ele tá falando que a gente pode pegar cápsulas aqui. Nosso inventário. Por exemplo, bandagens. Que é pra curar. Cápsulas de nutrição. E água purificada. Ok. Tá, temos uma arminha aqui. Temos a nossa cratera que a gente acabou de cavar. E vamos ver o que a gente acha aqui nas redondezas, né? Vamos ver se eu consigo destruir isso aqui. Também não. Ah, eu consigo. Destruiu, eu consigo. Com o botão direito. Ah, a gente consegue tirar, ó. Componentes. Partes mecânicas. Ó, legal. A gente consegue destruir isso aqui. É tipo o Space Engineers, né? As estruturas mais... Tipo o esqueleto da estrutura. Tiramos algumas partes. Vamos fazer isso aqui também? E tem alguma coisinha no mapa lá em cima. Ah, aqui na esquerda a gente tem também... Olha só. O gasto energético da nossa arma, né? Pra desintegrar as coisas. Boa. Boa. Vamos ver o inventário. Olha, tem algumas peças aqui. Basic frame. Electronic parts. Legal, ó. Mechanical parts. Esse aí deve servir pra gente construir alguma coisa futuramente. Tá, eu queria ver se tinha mais alguma coisa aqui na região. Tem mais isso aqui. Tem que tomar cuidado que esses animais devem ser agressivos, né? Vamos lá. A gente pode construir coisas também. Que nem no... No Space Indianinhas, olha. A gente pode construir a nossa... Impressora 3D. Uma impressora de emergência. Mas parece que a gente tem que minerar algumas coisas. Ah, vamos lá. Provavelmente minerais devem ter nas pedras. Vamos ver se esse aqui tem alguma coisa. Não deu nada, não? Mas não apareceu nada. Simplesmente a pedra sumiu. Vamos testar essa aqui, então. Não sei se você botou com direito. Ai, tem alguma coisa. Será que eu consigo destruir isso aqui? Caramba, o negócio ali soltando um veneno. Abelhas. Tá, a gente tá pegando alguns minerais, pelo que parece. Vamos ver? Iron. Ó, legal. E se eu for com direito? Ah, ó. Silicon. Deixa eu ver. A bateria tá cheia. Por que eu não consigo pegar? Pera, se as abelhas estão atacando a gente, é isso? Eu não tô nem percebendo. Achei que elas estivessem atacando a gente. Por que eu não consigo pegar isso aqui? Ah, o inventário tá cheio. Saquei. Então o inventário tá cheio. Carbono. O que que é isso aqui? Sílica. Tá, então a gente vai ter que fazer de alguma coisa. Vamos escolher um local aqui pra gente montar a nossa base, né? Vamos ver. O que que é isso aqui? Aqui tá um local mais plano. E eu posso construir, então, a nossa impressora 3D. Aí eu posso colocá-la aqui no nosso menu de construção. Tem algumas outras coisas. Base foundation. Base foundation. Compact fed machine. Solar beacon. Então lembra bastante o Zero's New Dawn. Vamos ver. Pra construir isso aqui, a gente precisa de... Colocar isso no solo, né? Vamos lá. Beleza. A gente muda a ferramenta no tab. Beleza. E a gente já construiu ela aqui. Legal. A gente tem que colocar algumas coisas pra minerar. Por exemplo, iron. Eu precisava de um inventário, né? Possivelmente de um inventário. Tá, vamos lá. No B, eu posso construir, por exemplo, esse base foundation. Posso puxar algumas outras coisas pra cá. Ainda não. Vamos lá. A gente pode colocar isso aqui, cara. Olha que legal. Peraí. O que que é isso aqui? Acho que esse base foundation é uma base mesmo. De uma fundação, né? Pra gente construir as coisas aqui em cima. Será que eu teria que cavar? Eu posso agarrar isso aqui? Ah, eu posso desmontá-la. Legal. Oh. Bom saber. Então, peraí. Vamos lá. Vamos colocar a base foundation aqui. Dá uma bem grande. Pode colocar aqui a nossa impressora 3D. Pode mudar e construir as coisas, ó. Beleza. Não sei se a gente vai ter as ferramentas direito, ó. Mas parece que construiu. Posso colocar até mais outra, se eu quiser. Vou colocar mais outra aqui. Hum. O menu é interessante. Mais outra aqui. E... Mais outra aqui. Ah, não tem recursos. Entendi. Então, temos que pegar recursos. Vamos voltar ali na ferramenta de construção e... Não. Tava construindo. Ah, tá faltando. Tá, tá faltando esse... Plating MK1. Então, a gente tem o Iron. E a gente precisa do Carbono que a gente acabou de tirar logo ali embaixo, né. Vamos ver onde que tá isso aí. Tá aqui embaixo, ó. Beleza. Ó, a Stamina tá acabando. A gente pode minerar algumas coisas. Vamos ver, ó. Sílica. Ah, não é... É simplesmente. Eu tenho que pressionar por um tempo pra ele pegar, ó. Isso aqui é... E aqui é Sílica. E o Carbono. Ok. Vamos terminar de minerar isso aqui? Beleza. Ah, o que que é mais? Iron. Como a gente tá com o inventário cheio, eu terei que desfazer de alguma coisa. Vamos ver esse Bandage que... A gente pode utilizar, né. Como a gente tem um... Acho que essa aqui é pra usar. Beleza. Subiu algumas coisas, né. A Vitalidade. E outras coisinhas também. Iron. Tem mais coisa ali. Vamos ver o que que é isso aqui. Ah, pelo que eu entendi... O botão esquerdo... Você... Ih, já estamos desidratados. E eu não posso nem pegar aquilo. Vamos lá. Eu tenho que beber água. O que aconteceu? Parece que... O que eu entendi... Ah, tem semente ali. Legal. Preciso construir um depósito, né. Pelo que eu entendi que o botão esquerdo a gente constrói. E com o botão direito a gente destrói. Então, vamos lá. Aqui eu preciso colocar o carbono, né. Não era isso. Carbono. Vamos já colocar as outras coisas também. Tem alguns outros componentes. Mas vamos lá. A gente precisa fazer o que pra construir o... Por exemplo... A Base Foundation. A gente precisa... De dois e dois ali, né. Vamos aqui. Ó. Dois. Dois. E dois. Ah, eu posso aumentar aqui, né. Beleza. Dois e dois. Vou precisar de mais Iron. E eu precisava deixar algumas coisas aqui. Vamos deixar aqui? Acho que a gente pode deixar essas coisas aqui que não tem problema. Ah, a gente já tinha esse Basic Frame. Caramba. A gente já tinha o Basic Frame aqui. Não tem problema. Mas aqui é importante. A gente já tinha, né. Saquei. Já tinha muitos componentes aqui que a gente acabou destruindo. Vamos ver se eu consigo construir. Ah, não tem recurso. Nota muito escuro. F Lanterna. Acho que eu vou dormir, viu. Tem a possibilidade da gente dormir também. Quer ver? E... Ih, não tem. Achei que tinha. Tem aqui, ó. No Open, a gente pode fazer uma Slipin' Bag. Vamos tirar. O que que eu preciso? Ah... Fabric MK1. Vou precisar de... A gente já tem, ó. O carbono e o... Sílica. A sílica. A gente precisa de massa. Biomassa. Acho que a gente pega aqui em árvore. Vamos ver. Tem que tomar cuidado com essas abelhas, né. Ah... Tá difícil. Meu Deus. É difícil derrubar um árvore. Bateria não dura muito tempo. Tá rolando uma chuva também. Ó, biomassa. Vamos voltar lá. Já tem a biomassa. A gente já pode fazer o saco de dormir. Vamos aqui, ó. Tá, tira o Slipin' Bag. Craft. Ah, a gente precisa colocar a biomassa aqui. Craft. Depois faz o Craft aqui. Aí, ó. Dois. Precisa de mais um, né. Boa. Aí a gente vai conseguir fazer essa Slipin' Bag. Aí, tira ela aqui. É 18 segundos pra fazer. Caramba, é demorado. Consigo construir ali? Ainda não, né. Aqui eu consigo pegar a biomassa. Hum... Sementes. Tá, a gente precisa sumir. Sumir. Dormir. Composite Parts. Ah... Construiu? Construiu a Slipin' Bag. Vamos usar. Vamos ver aqui, ó. Disminuir. Botão direito. E a gente pode dormir. Slip por 8 horas. Tá, a gente vai dormir por 8 horas porque eu quero que fica de dia. Já que fica mais fácil da gente ver algumas coisas, né. De dia. Vamos ver. A chuva ainda parece continuar. Caramba. Deixa eu ver. O Alt eu posso... Ah, eu posso diminuir aqui. Temperatura. Temperatura. Tá diminuindo. Tá frio. Ih, tá fazendo frio aqui. O que que isso interfere? Não sei. Vamos ver. Eu posso... Já aqui. Vamos minerar essa pedra. Ó. Iron. Ih, rapaz. Abelhas aqui. Elas tão atacando a gente. Caramba, essas abelhas, elas desidratam? Caramba. Elas roubam água da gente? Que mentira. Tá, eu preciso de algumas ferramentas, né. Pra construir. Acho que é isso aqui, ó. Então, vamos lá. Põe aqui. Precisa de inventário também. Vamos botar uns 5 desse. 5 desse. A gente precisa de... Carbono e Iron. Isso aí. Carbono e Iron. Só que essas abelhas não deixam. Elas tão desidratando a gente. Tem uma comélia. Ah, eles tão roubando água da gente. Caramba. Tá, eu tenho que beber água. Vamos, água. Ah lá, elas tão roubando água da gente. Caramba. Elas não param de vir. Isso aqui é a área delas, será? Como é? Beleza, ó. Iron, Carbono. Beleza, vamos sair daqui. Essas abelhas aí tão desidratando a gente. Opa, travou o jogo. Alô? O jogo deu uma travada aqui que eu não entendi. Talvez esse aqui seja a coméia. Não? Deixa eu ver se no inventário também cabe alguma coisa, né. Tirar essa pedra aqui. Sílica e Carbono. Ah, ai meu Deus, explodiu. Tinha veneno ali. Vamos voltar pra lá, vamos construir a nossa base. Aqui é a Base Foundation. Tá faltando recurso? É, né, porque eu preciso desse recurso aqui. Boa. Colocar as coisas aqui. 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 E aqui. Tudo organizadinho, né. Tá craftando as coisas. Beleza. Vamos lá. A água daqui a pouco vai voltar e vamos terminar esse processo aqui. Tem um coméia aqui, cara. Tem que destruir essas abelhas. Vamos ver se a gente consegue destruir. Boa. Destruímos. Vamos lá. Desidratado. Vamos aqui. Isso. Destruímos essas abelhas. Ai, porque eu tinha que destruir essa coméia. Vou pegar aqui mais biomassa. Mais. Vai. Caramba. Bateria aqui tá acabando. Boa. Pegamos a biomassa toda. A gente já pode construir a próxima fundação. Open. Aqui. Volta a biomassa pra lá. É isso aqui. Vamos lá. Mais uma fundação. Mais uma fundação. E a gente pode construir as coisas aqui em cima. Vamos ver. Compact Fed Machine. Tá. Vamos colocar aqui três. A gente pode colocar ela por aqui assim, né. Sabe? Eu acho que ela é pra fazer comida. Beleza. Com ela a gente pode fazer água. Ah, legal. Precisa de energia. É, complicou. Precisamos de energia. Como é que a gente vai fazer energia aqui? Ó. Biogenerator. Vai gerar energia a partir de biomassa. Legal. Vamos ver. Então a gente pode colocar aqui. Colocar você aqui. Tá. Volta lá. Quatro. Tab. Eu nem sei o recurso que a gente precisa nela, né. Vamos ver aqui, ó. Precisa dos componentes. Dois, dois e dois. Então o Printer. Precisa de dois desse aqui. Um, dois. Dois. Também? Será que é? Vamos ver. Ah, não precisava do Glass. Ó. Dois ali dos principais a gente já tem. Que é esses dois aqui, ó. Mais dois desse. Electronic Parts. E esse aqui a gente tem? Não. Que seria Composite Parts. Beleza. Tem que esperar um pouquinho. Enquanto isso vamos dar um rolé. Vamos dar um rolé nos monstros e aberrações. Eu posso pegar água ali, né. Tem que ver o inventário. O inventário deu uma diminuída boa. Vamos voar. Opa. Posso pegar água? Pode. Só que eu acho que essa água é água suja, né. There you are. Ok. Cinco de água. Vamos ver. Quinze de água. Biomassa. A gente pode pegar um pouquinho mais. Madeira. Será que ela dá dano quando cai na gente? Ó. Tá despedaçando. Não. Ela tá indo pra água. Ufa. Pegamos aqui, ó. Biomassa. É isso aqui que vai gerar energia. É bom que a gente pode explorar depois. Dá pra fazer até veículos nesse jogo. O que é bem legal. Acho que eu tomei um pouco de dano na queda. Ah, vamos aqui. Ah, open. Pode pegar os materiais. Fica faltando carbono. Tá, mas esse aqui já tem. Já tem. Já tem. Vamos ver se eu posso... Tá faltando carbono, né. Carbono a gente precisa de minerar. Ali vai ter aquelas abelhas, né. Temos abelhinhas verdes. Acho que as abelhas verdes não fazem mal. Ah, não cabe? Pô, nós já estamos com tudo cheio, né. Tem umas sementes aqui que a gente pode comer. E tem água. Vamos tomar essa água. Ah, falta o carbono. Pelo que eu entendi. Beleza. Carbono. A gente adicionou mais carbono e aí vai. Caramba, o gráfico do jogo é bonito, viu. Vamos terminar isso aqui. Não. É aqui. Eu posso colocar água lá. Só que a gente precisa de... Aí, vai terminar os componentes. Ah, vai ficar faltando isso aqui ainda. A gente precisa de mais sílica. Pera aí. Vamos lá. E vou ter que jogar alguma coisa no chão, né. Vamos deixar isso aqui. Sementes. E deixar isso aqui. Se ninguém comer, né. Vamos pegar lá. Pelo menos a água, a gente tá bem. Cara, o terreno parece ser grande. Sílica tá aqui. Até que eu mineraria ali, viu. Só vou aumentar o inventário. Cara, eu gostei do gráfico. O jogo é bonito. O jogo é realmente bonito. O jogo é realmente bonito. Vamos botar o sílica aqui. Vai fazer os componentes. E a gente já pega o restante dos componentes aqui. Beleza. Tá faltando recurso ainda? Como você ousa dizer isso? Dois e dois. Dois. Ah, não tem todos os componentes? Pera aí. Achei que tinha. Achei que a gente gastou tudo, né. Tá, vamos botar aqui. E mais um componente. Beleza. Agora sim. Não. Biogenerator. Dois e dois. Três. Ah, tá faltando um aqui, cara. Tá faltando esse... Isso aqui. Isso. Será que se eu mandasse fazer dois, daria certo? Aqui e mais um. Fez? Ah, tava aqui embaixo, cara. O inventário é grande. Vamos ver. Agora sim. Isso. Biogenerator. E vamos colocar o combustível aqui, que é... Biomassa. Infinita. Vai precisar de bateria, é isso? Tá bloqueado... Até que esteja conectado na energia. Pô, mas e aí? A gente precisa construir... Deixa eu ver. Sleeping bag e bateria. Precisa de... Isso aqui. Precisa do silica, né. Silica não vai ter. Precisa arrumar pedra. Ali, ó. Os rochedos aqui. Vamos ver. Acho que silica é isso aqui, ó. Que eu entendi. É isso aí, ó. Silica. É silica, né? O que eu entendo é se seria silica. Tipo, areia, né? Areia silica, por exemplo. Vamos voltar lá. Aê. Precisa fazer a bateria. Vamos aqui. Peraí. Joga aqui, peraí. Precisa do iron? Não, isso aqui, ó. Só silica aí. Uma. E eu coloco a bateria lá, pelo que eu entendi. Bateria. Bateria. Não. Aqui. Aê. Open. E vamos colocar a bateria aqui. Seria isso? Não. Combustível. Por que que não quer? Vamos ver. Eu tenho algum menu aqui. Vamos ver. Solar. Bacon. Greenhouse. Tá, preciso conectar isso em alguma fonte de energia. Mas provavelmente vai ficar para o próximo vídeo, se vocês quiserem. Opa. Desconectar. Turn on. Ah. Entendi. Precisava conectar isso na energia, cara. Agora nós estamos consumindo. Agora a gente pode fazer água purificada. Caramba, que legal. Só que precisa de carbono. Põe carbono. Vamos fazer umas cinco águas aqui. É. Agora sim funcionou. Legal. Bacana. Mas então é isso aí, gente. Eu vou ficando por aqui. Esse é o nosso, talvez, primeiro episódio de Planet Nome. Se vocês quiserem ver mais, por favor. Like e peça aí nos comentários, por favor. Beleza? Ficando por aqui, então. Um abraço para você. Até mais. Tchau, tchau.